Deus faça aqui, nos torne dignos do chamado que Ele deu para nós. Então, isso seria o primeiro exemplo, o primeiro pedido aqui, que o apóstolo Paulo ora aqui. Segundo, em seguida, continuando, cumpra com o poder, o propósito, todo o propósito de bondade. É o segundo pedido que Ele ora aqui. Então, será que nós estamos pedindo que seja cumprida toda a vontade de Deus em nossa vida? Ou a gente está preferindo a nossa vontade, os nossos prazeres, os nossos confortos? Ou será que nós devemos sacrificar isso para que seja feita a vontade de Deus? Como o próprio Jesus usou a morte da cruz, não seja feita a minha vontade, mas sim a do meu Pai. Então, Jesus também mostrou isso. E por último, o terceiro pedido que o apóstolo Paulo mostra aqui, que cumpra também a obra, a fé. Seja o trabalho, a palavra de Deus seja cumprida aqui, o trabalho dele, a missão dele aqui. Então, nós estamos aqui, a igreja aqui, nós temos o trabalho do Senhor aqui, mas nós precisamos avançar esse trabalho. Esse trabalho não é, a missão de Deus não é só aqui. Que seja feito todo o trabalho dele, avançando. Então, eu convido os irmãos, então, vou pedir que alguns irmãos me ajudem para economizar o meu tempo aqui. Vamos colhear com a Bíblia, vendo mais alguns motivos, ou como, ou por que eu devo orar, ou como nós devemos, ou para que nós devemos orar. Então, eu não vou designar nenhum irmão, mas sugiro que vários abram as suas Bíblias, para facilitar nessa busca, por essas respostas. Alguém pode ler para mim, em 1 Tessalonicenses 5 e 17, a nossa primeira resposta a essas perguntas. O irmão que achar, pode levantar e ler. Vai sem cessar. Vai sem cessar. Essa é complicada, não é? Aqui é uma ordem, certo? Aqui não é uma sugestão. Nós devemos dar espírito de oração. Então, por que eu devo orar? Porque é uma ordem. Aqui tem algum professor de português. Aqui ele está no infinitivo. Devo orar. É uma ordem. É um imperativo aqui. Orar e sem cessar. Outro irmão. 1 Timóteo 2, 1. Outro irmão pode abrir em 1 Samuel 12, 23. Adiantado. Arraba isso. Alguém achou o 1 Timóteo 2, 1? 1 Timóteo 2, 1. Muito bem. Aqui nós podemos ver alguns sinônimos que o apóstolo Paulo usa. Quais são? Súplicas. Orações, óbvio. Intercessões. E ações de graça. O irmão chegou aqui. O importante é incluir com a parte de agradecimento a Deus. Temos muito de agradecer a Deus. Mas é um sinônimo de orar. Certo? Um sinônimo. Outro irmão pode ir. Então, essa segunda seria as nossas prioridades aqui. Aqui começa o versículo 1. Diz, antes de tudo. Muitas vezes a gente só lembra de orar quando? Depois. Depois que eu estou enrascado, estou com dificuldade, estou com problema. Depois que o problema já aconteceu, depois que já está no estreno, situação. Aí é que eu vou, ah, meu Deus, por que isso aqui? Mas aqui diz o quê? A introdução aqui diz o quê? Antes de tudo. Não é só antes dos momentos bons ou de alegria, antes de conversarmos com a festa ou alguma coisa positiva. Quantos aqui oram antes da refeição? Isso aqui na minha família já é de geração. A gente ora antes de comer. Isso é muito bom. Isso é um momento positivo também. E antes das dificuldades, também devemos orar. Aqui não está excluindo nada. Lembrando que a primeira regra é orar sem cessar. Então, é uma ordem. E aqui diz também tudo, sem exceção. Qualquer situação, precisamos estar em oração. Ok, continuando. Vamos ver a próxima resposta em 1 Samuel 12, 23. Algum irmão já achou? Muito bem. Samuel aqui diz que até os ex-piorar é o quê? É o quê? Pecada. Ele considera a ausência de orar pecado. Se nós formos de volta ao nosso versículo, lá em 1 Samuel 12, 6, 6, 6, 6, 7, 7. Se você não está cumprindo essa ordem, realmente você não está orando por completo, você está em pecado. Então, como nós podemos ver aqui, Samuel também fala aqui. Observação aqui, isso aqui está referindo a, diretamente ao povo. O povo, voz aqui, refere-se ao povo de Israel. Samuel está aqui orando pelo povo de Israel. Muito bem. Vamos continuar. E aí, o povo de Israel. E aí, o povo de Israel. E aí, o povo de Israel.